Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. E eu acho que, pra começar a brincadeira, é o seguinte, eu acho que seria interessante a gente falar, porque como você vai ali numa cena de crime, ou você tem algumas informações sobre o criminoso, que não foi pego, obviamente, claro, crime, um assassinato, por exemplo, ele pode ter sido cometido por uma pessoa, entre aspas, normal, que numa situação especial, uma circunstância muito específica, ela foi lá e acabou numa briga, alguma coisa assim, acabou matando uma pessoa. Essa pessoa pode ser um criminoso que já tem uma psicopatia, e essa pessoa pode ser um serial killer. Imagino que tem um espectro aí de psicológicos específicos pra cada situação, e talvez essa primeira classificação seja o pontapé inicial do psicólogo aí, ou do profiler, vamos dizer assim, pra você identificar com quem que a gente tá lidando, certo? Então, eu acho que seria interessante você fazer um panorama meio que geral de características de cada crime pra cada tipo de psique, sabe? Pra gente falar, ah, entendi, então um cara normal numa situação especial matou alguém aqui e fugiu, eu vou encontrar determinadas características. o psicopata outras e o serial killer outras ainda, vamos dizer. É, a gente precisa primeiro entrar no espectro da questão do crime. Certo. Então, a gente tem, por exemplo, no caso do homicídio, a gente tem o que a gente chama de homicídio comum. O que é homicídio comum? Deixa eu te colocar um cenário. Pessoas que geralmente bebem, discutem, um mata o outro, na frente de outras pessoas, já se sabe quem é a vítima e quem matou. Esse indivíduo, ele foge do local e vai ser procurado. Esse é o homicídio comum. Esse coloca as estatísticas lá em cima. Mas a gente tem aqueles homicídios diferenciados, como, por exemplo, o caso do serial killer. Esses caras que estão impregnados e atribuídos de questões psíquicas e comportamentais, e aí se definiu diferentes perfis para esses indivíduos. Ou seja, o primeiro, aquele homicídio comum, é uma questão de apreensão, não é uma questão tanta da investigação. Já aquele cara que você não sabe quem foi, você encontra um corpo no matagal. Aí esse é o tipo do crime que vai demandar uma investigação de fato e mais forte para se descobrir quem cometeu aquele crime. Então, quando eu já sei quem cometeu o crime no homicídio comum, geralmente o pessoal do criminal profiling, dessa parte comportamental, não trabalha com isso. Já se sabe quem é. Agora, quando não se sabe quem cometeu o crime, aí a coisa pesa. Ou então, quando tem alguns atributos bem específicos, como, por exemplo, assassino em massa também, que a gente já conhece o perfil do assassino em massa, tem coisas bem definidas no perfil. E, no caso do serial killers, essa ciência identificou quatro tipos, que são comportamentos, diferentes comportamentos, que é o tal do perfil, que a gente gosta de chamar de perfil comportamental, o pessoal da Inglaterra. O pessoal dos Estados Unidos vai chamar lá do perfil criminoso, o profile, coisa assim. Então, a gente tem o visionário, o missão, o hedonista e o poder. O visionário, como o próprio nome diz, nesse grupo estão aquelas pessoas que têm psicose. Porque a maioria dos serial killers não têm esse problema. É um grupo pequeno que, realmente, ele mata porque Deus mandou, o diabo mandou, e ele imagina coisas. E aí, a cena do crime dele é bem específica. Geralmente, muito violenta. Geralmente, ele não tem cuidados com a cena. Ele está agindo num surto, em geral. Já tem o outro, que é o missão. O missão, ele não está longe da realidade, ele não tem problema de psicose, mas ele atribuiu a ele próprio uma missão, que, geralmente, é exterminar algum grupo específico. Por exemplo, homossexuais, moradores de rua, ele escolhe um grupo específico. Mesmo que ele mude de grupo, ele fica um tempo com um grupo específico. Ou seja, uma série de crimes com aquele grupo, depois outro grupo. Vou dar exemplos desses dois. Visionário, um Marcelo Costa de Andrade, vampiro de Niterói, aquele que bebia o sangue das crianças. Em 1991, matava, estuprava e matava crianças. E ele era um visionário. Ele tinha psicose, ele via coisas. Ele, inclusive, depois que matava as crianças, ia levar comida para o corpo. Diz que a criança morreu, mas a alma ia se alimentar. Então, isso é um típico visionário. E ele tem uma psicose. O Missão, o Tiago, o maníaco, seria o que ele é de Goiânia, desculpa. O Tiago, ele começou matando. Quando se descobriu os crimes dele, ele matava mulheres jovens nas paradas de ônibus, na rua. Mas, depois, se descobriu que ele também tinha matado moradores de rua e homossexuais. Então, percebam que ele escolhe um grupo. Na cabeça desses caras, na fantasia desses caras, que é a tal da mente criminosa, que a gente sempre fala, que, na realidade, eu costumo dizer, são mentes criminosas, porque são vários tipos de fantasias, nunca uma igual à outra. Então, esse Missão, ele fantasia que ele está fazendo um mundo melhor, na cabeça dele, doentia dele. Ele não gosta desses grupos, ele acha que a sociedade não deve ver com esses grupos, ele vai exterminar esses grupos. Esses dois, eles têm diferença dos outros dois, porque esses dois aqui é o que a gente chama de matança rápida. O que significa isso? Ele chega, mata, vai embora e pronto. Eles não são tidos a tortura, eles não são tidos a outros. Por exemplo, ficar várias horas com a vítima, não são muito tidos a isso. Aí, os outros dois, que é o hedonista e o poder. Hedonista, como o próprio nome diz, hedonismo é prazer. Então, é aquele do prazer sexual. E esse é o mais comum. A gente vê, por exemplo, o maníaco do parque é um hedonista. Ted Bundy, se a gente pegar um fora, é um hedonista. Então, esses caras, eles, na realidade, querem saciar um prazer sexual. E, por causa desse prazer sexual, eles vão matar. Por quê? Porque eles sentem muito mais prazer quando eles estão matando alguém. Por isso que, no momento em que ele mata a primeira vez, ele sempre vai matar. Porque ele só vai alcançar o prazer sexual quando ele está matando alguém. É diferente. Ele não vai ter prazer sexual quando ele não está matando. Então, ele, inclusive, dentro do perfil deles, eles começam a não ter mais envolvimento com outras pessoas, sexualmente falando. E eles se concentram muito naquilo. Esses são os mais comuns. A maioria dos ser alquílios é hedonista. E esse tipo é o tipo mais bizarro. É aqueles que a gente vai ver coisa absurda. Por quê? Porque, por exemplo, uma tortura serve para eles como um ápice, para alcançar um ápice no prazer sexual. É o que a gente chama, em inglês, de arousal. Então, eles vão aumentando. Em cada tortura daquela, por exemplo, queimar alguém, mutilar alguém, arrancar os órgãos genitais, isso dá cada vez mais prazer sexual. Então, por isso que ele vai aumentando no nível de brutalidade, de maldade. E o poder é aquele cara que se sente muito poderoso em ter a vida de alguém nas mãos dele. Não envolve sexo. Ou seja, pode envolver ocasionalmente. Se ele tiver lá 20 vítimas, ele pode ter sexo com uma, diferente do hedonista que vai ter com todas, ou pelo menos tentar ter. Então, o poder está centrado nessa questão dele se sentir super poderoso sobre uma vítima suplicante. Um Pedrinho Matador, por exemplo. E o poder, é interessante, eles têm ações específicas. Por exemplo, o poder ele mata com as mãos. É aquele cara que pega a cabeça de alguém, entorta e pronto, como o Pedrinho Matador fazia. E assim por diante. Então, existem essas classificações e a cena do crime vai variar de acordo com cada direcionamento desse e com cada tipo de personalidade dessa. Por exemplo, se a gente pega aí, quem é que tem doença mental? O visionário. Os outros não têm. É outra coisa que a gente precisa entender. A diferença entre doença mental e um transtorno, por exemplo. Na doença mental, ou todas as suas funções, ou algumas das suas funções são prejudicadas. Por exemplo, memória, cognição, percepção. Já no transtorno, as doenças mentais estão, as funções estão preservadas. Então, por exemplo, um psicopata, ele não tem nenhum problema de memória, nem de cognição. Alguns têm um QI alto. É outro mito que a gente precisa também tirar. Não são todos, não é um pré-requisito, né? Mas alguns, como as funções são preservadas, têm um QI até mais alto do que a média das pessoas, né? E assim por diante. Então, a maioria dos seres é o QI, eles, tirando o visionário, por isso que é importante a gente conhecer os padrões, a grande maioria deles vai saber o que está fazendo, tem consciência do que está fazendo, vai planejar o que está fazendo, né? E nesse sentido. Eu imagino que deve ter subcategorias onde elas acabam se juntando. Então, por exemplo, esse do visionário e da missão, eu imagino que deve ter, às vezes, uma coisa que trabalha em conjunto, porque, às vezes, o cara que, por exemplo, busca o extermínio de homossexuais, às vezes, isso pode estar motivado por uma vitolação religiosa ou alguma influência desse tipo. Sim, mas as ações são bem definidas. Por exemplo, uma outra classificação que o FBI faz, que essa é mais conhecida da maioria das pessoas, é a questão do organizado e desorganizado. Por exemplo, o visionário tende a ser desorganizado e o missão tende a ser organizado. Por exemplo, o Tiago, o ser alquírio de Goiânia, ele tinha quatro tênis iguais só para cometer os crimes. Ele tinha uma paixinha onde ele guardava as reportagens, os recortes de jornais que saíam pela sequência dos crimes, pela ordem. Então, ele era um cara extremamente metódico. Então, o organizado tende a ser metódico e o desorganizado não. O desorganizado, como visionário, ele vai de acordo com o que o surto está mandando. Então, a cena do crime de um visionário tende a ser uma cena do crime totalmente maluca, com marca de sangue e tudo mais. Já o organizado, não. Tende a ser uma cena limpa. É um cara mais difícil de se pegar.